Eu chegava no mãe dela doido pra transar Nenhuma patricinha queria me dar Eu chegava sarrando e elas saiam fora Só deixava sarrar quem tava de pistola Aí um dia o patrão me convocou Eu desci pra pista e falei demorou Dei um jeito pra não ficar sozinho Agora eu tenho vários contatinhos Sai por que GLC? Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Só falta tirar a calcinha quando vê o menor da boca Só os trajadinho, só os moleque, vida louca Que tá de Glocada, que tá de FAP A novinha já bota no bala e já vem desejado apontar o combate Bate, 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 bate Oi, bate essa xereca no menor da atividade Bate, 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 bate Na vitrine tá vapor, você fica à vontade Bate, 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 bate Quer o pente de caracol, desce na suavidade Bate, 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 bate O L.C. quer do TV, que tira sua visidade Eu chegava no mãe dela doido pra transar Nenhuma patricinha queria me dar Eu chegava sarrando e elas saiam fora Só deixava sarrar quem tava de pistola Aí um dia o patrão me convocou Eu desci pra pista e falei demorou Dei um jeito pra não ficar sozinho Agora eu tenho vários contatinho Sai por que GLC? Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Só falta tirar a calcinha quando vê o menor da boca Só os trajadinho, só os moleque, vida louca Que tá de Glocada, que tá de FAP A novinha já bota no baleja, vem desejada, apontado o combate Bate, 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 bate Oi, bate essa xereca no menor da atividade Bate, 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 bate Tá de trinta vapor, você fica à vontade Bate, 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 bate Que é o pente de caracol, desce na suavidade Bate, 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 bate O L.C. quer do TB, que tira a sua vida de date